Pensamento que eu não vou resistir, eu sei que eu tô atrasada, programação me entende. Então é assim, pensamento que eu tinha escolhido pra hoje, diz assim, comece o dia com entusiasmo, não é? Não é bom a gente ver gente entusiasmada? A palavra na verdade em si já diz tudo, vem de duas palavras gregas o entusiasmo, que significa em Deus. Enfim, é quase entusiasmo, é quase um estado de graça. O entusiasmo funciona como uma bateria de energia inesgotável. Quem tem entusiasmo fica com o rosto iluminado, ilumina aquele rosto triste, você viu? Torna os olhos brilhantes e alegres, pro entusiasmo não existe desânimo. Pra quem tem o entusiasmo consigo, só tem sucesso. Porque é um sucesso, o dia é um sucesso. O entusiasmo sempre abre uma porta quando as outras chaves falharam. É a fonte eterna da juventude, o entusiasmo. Basta investigar, na história da humanidade, os homens que exerceram grande influência no mundo, nem sempre foram os mais inteligentes, os mais espertos, mas sim os mais determinados, os mais entusiasmados com as ideias. Capazes de envolver os outros com o seu carisma, com o seu entusiasmo. O entusiasmo tem, eu diria assim, um quê de mistério, capaz de transformar você, capaz de transformar qualquer pessoa. Acreditem num indivíduo excepcional. E eu vim aqui hoje te perguntar como é que anda o seu entusiasmo, o meu entusiasmo. Se você acha que é impossível entusiasmar-se com os dias de hoje, acredite, isso jamais mudará se você não se entusiasmar com tudo que a vida te oferece agora, todo dia. Acredite no mundo, entusiasme-se com você. Sabe? Vamos? Vamos tentar? Eu sei que tem dia que é difícil, mas se entusiasme para fazer, por exemplo, essa torta de tudo, agorinha mesmo, é entusiasmar com as pequenas coisas que faz no dia a dia. Com o beijo que eu vou dar no louro agora, eu volto já, próximo bloco, tenho uma torta tudo, tudo de entusiasmo, volto já.